Olá, está no ar o 3 a 1. O nosso convidado hoje é o deputado federal eleito José Antônio Reguffe, campeão proporcional de votos no país. Participam desta entrevista os jornalistas Eudes Júnior e Tereza Cluvinel, da TV Brasil. Antes da conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre a trajetória do nosso entrevistado. Antônio Reguffe tem 38 anos e nasceu no Rio de Janeiro. É formado em jornalismo e economia. Foi o deputado federal mais votado, campeão proporcional nas últimas eleições, com 19%. 266 mil votos do eleitorado do Distrito Federal, descontente com a crise política do governo Arruda, do qual Reguffe era um dos mais ferrenhos opositores. E foi no início do governo Arruda que Reguffe começou sua trajetória política, elegendo-se deputado distrital em 2006 pelo PDT. Adotou no legislativo a bandeira ética na política. Ficou conhecido por abrir mão de benefícios a que tinha direito na Câmara, como salários extras, reduzindo também as despesas de gabinete. Após o afastamento do governador, o deputado foi cotado para se lançar ao cargo, mas preferiu a Câmara Federal. Reguffe, você durante o período em que praticamente votava sozinho na Câmara Legislativa de Brasília e enfrentava uma máquina de aprovação de projetos em que a maioria dos seus colegas participava. Você muitas vezes pensou em desistir da política. Tinha dúvidas, inclusive, se deveria ou não se candidatar a deputado federal. Por que isso acontecia e o que você acha disso agora que você é o deputado federal mais votado do país? Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse programa, um programa que eu sempre assisto como telespectador e é um prazer e uma honra estar aqui. Eu realmente, durante esse mandato, eu tive alguns momentos que eu pensei em não ser candidato a nada. Eu, por dois motivos, para sintetizar, por dois motivos. Primeiro, por uma revolta muito grande com a classe política. A falta de honestidade hoje na política é algo muito revoltante. Mas o segundo motivo é por uma decepção também com uma parcela da sociedade. A sociedade hoje, ela tem uma visão que todo político é corrupto. A pessoa cresce como... Todo ser humano tem virtudes e defeitos. E todo político é um ser humano. A pessoa cresce enquanto ser humano quando ela olha para os seus semelhantes e procura nele as suas virtudes. As pessoas só olham para um político procurando nele os seus defeitos. E essa ideia de que todo político é corrupto, que tem que jogar pedra, isso é muito duro para uma pessoa de bem. O político, ele justifica esse julgamento de outurno. O bandido, ele justifica esse julgamento de outurno no dinheiro sujo que ele ganha. Mas para a pessoa de bem, isso é muito duro. Então, eu, além de ter uma revolta com a classe política, por ela não ter consciência do que é a sua responsabilidade com a sociedade, eu comecei a ter uma revolta também com uma parcela da sociedade que não entende o valor que a política tem. O grande desafio que eu acho que a classe política tem que ter hoje é resgatar o valor da política para a sociedade. Porque a política é muito importante. E a própria sociedade, ela não se dá conta do quanto ela precisa das pessoas de bem na política. E eu acho que a gente tem que resgatar o valor da atividade política. Então, nós tivemos, assim, dois comportamentos na sociedade, digamos, nessa eleição. Houve um candidato conhecido por sua atividade artística, a atuação como palhaço, humorista, coisa assim, o Tiririca, que teve uma votação estrondosa de mais de um milhão de votos, mas representando 6% do eleitorado lá de São Paulo. Houve um eleitorado em Brasília, 266 mil pessoas, mas representando quase 20% do eleitorado de Brasília, que votou em você por distinguir a sua atuação política. O que precisa ser feito para que as pessoas enxerguem mais os bons políticos e não reelejam os maus, ao invés de fazerem isso, de debochar da representação parlamentar, que é pedra angular da democracia? Tereza, eu acredito que nós vivemos um problema muito sério nesse país. As pessoas não se consideram representadas na classe política nem nas suas instituições. Isso é culpa dos personagens, porque cometeram desvios éticos inaceitáveis e cometem desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós temos um sistema político que afasta as pessoas de bem da política. Se uma pessoa gosta de política, tem conhecimento e daria um grande político, essa pessoa deveria ter um sistema que facilitasse o acesso dela à política. Hoje a política é muito inacessível para o cidadão comum. Praticamente só entra na política ou um empresário com muito dinheiro para representar um grupo empresarial ou um setor corporativo da sociedade ou alguém ligado a uma área específica, alguém que vai representar um sindicato, uma categoria profissional, agora até as religiões. Você tem que dar chance para quem quer representar ideias. E esse caminho para quem quer representar ideias é um caminho muito difícil na política. Eu acho que a gente precisa passar, esse país precisa passar por uma reforma política profunda, que mude a forma de se fazer política e a forma de eleger os políticos. Vocês três mesmos, os três seriam grandes políticos, melhores do que muitos dos que estão aí. Mas o sistema para fazer vocês serem candidatos é muito difícil, porque quando você pensa em ser candidato, no minuto subsequente você desiste. Você começa a pensar, a campanha é muito cara, é muito trabalhosa, as pessoas ainda têm uma imagem de político errada. Você é atacada injustamente, quem sabe? Eu vou jogar a minha credibilidade numa coisa para servir a sociedade e às vezes tendo a própria sociedade com dúvida sobre a real intenção disso e eu ainda vou ter que enfrentar uma campanha desigual, porque os outros vão ter rios de dinheiro para gastar. Então é um sistema que faz com que as pessoas de bem não queiram ser personagens da política. E aqueles que querem sofrem todo tipo de dificuldade no processo para se eleger. Eu levei três eleições para conseguir ter um mandato. Eu perdi duas eleições antes de ganhar a terceira. Ninguém me deu isso gratuito. Levei 12 anos para conseguir ter um mandato de deputado distrital, porque foram três eleições para conseguir ter um mandato. Então assim, não é fácil. Não é fácil hoje para uma pessoa de bem que queira fazer política defendendo ideias, ter chance na política. Então isso tinha que ser a maioria, isso não podia ser uma exceção, alguém que defende ideias. Então a gente precisa modificar o sistema político. Como é que modifica? Com uma reforma política profunda. Eu acho que esse país precisa fazer isso. E essa reforma política profunda, inclusive aproveitando aí o fenômeno eleitoral do Tiririca, inclui a discussão sobre o voto obrigatório? Eu elenquei cinco medidas de forma objetiva, que eu acho que seriam as medidas necessárias para a gente modificar a forma de se fazer política nesse país. Quais são as cinco medidas? Primeiro, você tornar o sistema mais ágil, mais dinâmico. Hoje há uma casta no poder legislativo e a sociedade aqui embaixo xingando o poder legislativo. Você tem que oxigenar mais esse sistema. Qual é a minha primeira proposta? Fim da reeleição para cargos executivos e proibição de mais do que uma única reeleição para cargos legislativos. Você dá chance a mais gente, oxigenar a política, fazer com que a política seja constantemente renovada. Segunda proposta. Fim do voto obrigatório e instituição do voto facultativo no Brasil. As pessoas vão dizer, ah, Regulf, mas isso aí, entendeu? O voto tinha que ser obrigatório até para as pessoas se ligarem mais em política. O resultado prático do voto obrigatório é a eleição do Tiririca. O Tiririca não seria eleito com voto facultativo. E fora que o voto obrigatório dá margem a todo tipo de influência do poder econômico. Então, o resultado prático do voto obrigatório é o poder econômico deitando e rolando. É muito fácil, quando as pessoas desvalorizam aquele gesto de votar, quem tem dinheiro, comprar ele em troca de qualquer favor. Porque a pessoa não dá valor àquilo. Tudo que trouxer consciência ao gesto de votar é positivo. Terceira medida. Instituição do voto distrital. Hoje há uma despolitização do processo eleitoral. Aqui em Brasília nós tivemos 855 candidatos a deputado distrital. O cara passa a campanha inteira tentando ficar conhecido. Ele não consegue nem debater as suas ideias. Legenda Adriana Zanotto